É isso aí pessoal, estamos chegando ao fim da nossa série de duetos jazz. Espero que tenham gostado, peço que não esqueçam de dar o like nesse vídeo, nem nos outros também. Não esqueçam também de compartilhar com seus amigos, né? Pra que esse vídeo possa alcançar outras pessoas que não têm acesso a esse material. Tá bom? Vamos então ao décimo dueto, fazendo o primeiro trompete agora. O nome da música é Grumpet. Lembrando que o autor dessa série de músicas é o Dave Meckle. Vamos nessa. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Amém. Até a próxima, pessoal.